Comprei ontem e veio quebrado. Um minutinho, por favor. No momento, todos os nossos atendentes estão ocupados. Absurdo! Quero falar com o gerente! Eu comprei e veio quebrado, eu exijo a troca. Um minutinho, por favor. No momento, todos os nossos atendentes estão ocupados. Cadê o dono dessa jornada? Cadê o dono? Quer defender os seus direitos? Comissão de Defesa do Consumidor da Alerje. 0800-282-7060. Você liga, a gente resolve.